E isso a Globo não mostra, a vida real de uma mãe que quer tentar trabalhar de casa Gente, mas tá assim, tá impossível, sério, eu já não sei mais o que eu faço Oi gente, tudo bem com vocês? Bora de mais um vlogzinho daquele tipo que vocês gostam As coisas já tá aqui tudo com a perna pro ar, porque eu vou botar o robô pra passar Hoje é segunda-feira, 4 horas da tarde já, a Sabrina está impossível Gente, Sabrina, tá impossível, eu já não sei mais o que eu faço, socorro Deus Ô fasezinha difícil, ela tá numa fase assim muito complicada, muito chorosa É dente nascendo, ela tá manhosa, tá difícil aqui a coisa E aí não tô conseguindo fazer nada, e fora isso tem outras coisas também acontecendo Que eu não posso entrar em detalhes agora, mas mais pra frente eu falo pra vocês E eu não tô conseguindo dar conta das coisas Eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje ainda, e o dia já tá quase acabando E vocês vão acompanhar junto comigo Primeira coisa, eu vou colocar o robô pra limpar aqui o chão Graças a Deus eu tenho esse robô na minha vida, Senhor Deus, obrigada É verdade Recomendo se é possível que vocês adquiram também, porque assim, quebra um galhão, sério Vou colocar esse robô pra limpar aqui o andar de cima, embaixo o Eduardo já colocou Tenho que levar a Sabrina pra tomar vacina Tenho que passar na Sog, tenho que passar no sacolão, tenho que passar no pet shop Tenho que tirar a pola de baixo, tenho roupa na máquina pra esfregar Tenho roupa no varal pra tirar, tenho roupa da Sabrina pra dobrar Tenho conteúdo pra criar, então assim, tá bem gostoso mesmo assim, ó Nada pra fazer, é só deitar e dormir Ainda tem gente que acha que quem não trabalha fora, né Que mãe que não trabalha fora, não faz nada, só dorme o dia inteiro Então bora trabalhar, né minha gente Vocês sempre ficam curiosos quando eu falo do robô Então eu vou mostrar aqui pra vocês no aplicativo dele Aqui é o mapa da casa na parte de cima Aqui ó, nosso quarto, corredor Aqui o escritório que é o quarto de brinquedo da Sabrina Banheiro e o quarto da Sabrina aqui E esse aqui que tá pintadinho é porque hoje ele limpou lá embaixo E ele só salva um mapa E aqui é um sobrado Então aqui mostra que ele já limpou lá embaixo Isso aqui vai sumir já já E aí aqui no quarto da Sabrina ela tá dormindo agora Então o que eu faço? Eu quero que ele limpe só esses dois cômodos Se eu só clicar no cômodo, por exemplo, aqui Ele limpa só o quarto dela Aí eu poderia também colocar ele pra limpar só o corredor e o quarto Ou eu posso colocar uma barreira virtual Eu venho aqui ó Parede virtual E eu crio uma parede virtual pra que ele não entre no quarto dela Eu consigo fazer isso também Então esse robô, ele tem muita função Ele é muito completo Ele custou um pouquinho mais caro, mas assim Ele entrega tudo E ele passa pano também Que não é aquela passada excepcional Mas ele faz também Então agora eu vou ligar ele ó Aqui tá a intensidade, eu coloquei no intenso Ele vai aspirar e depois eu coloco pra passar pano Só no nosso quarto e nessa parte aqui É só apertar aqui ó E quando ele terminar a limpeza ele volta pra base A base dele sempre tem que estar no mesmo lugar Nesse caso tá aqui ó Embaixo da minha penteadeira Aquela ali é a base dele, tá vendo? Aí ele detecta onde ele tá Ele faz a limpeza toda e volta pra base Se acontecer de acabar a bateria dele no início No meio do processo também Ele volta também pra carregar E ele dá as mensagens dele Ele conversa Ele é um doidão Não tem nome ainda Vamos dar o nome pro bicho? Deixa aqui sua sugestão de nome pro nosso robô Vou deixar esse trem limpando aí agora E eu vou esfregar a roupa branca Que tá na máquina de morrer Já faz dois dias, meu Jesus Cristo Bora lá comigo, pelo amor de Deus Roupa na máquina Falei pra vocês terem a roupa branca Vou dar uma esfregada É pouca coisa É toalha, tem um lençol Sei lá, nem lembro mais o que tem aqui Meu Deus E aí tem roupa também aqui no varal pra tirar, né? Então a gente vai ter que tirar Tem que dobrar roupa Vamos logo antes que a criança acorde Tô aqui, ó Com a pilha de... A criança tá metendo a mão na água do cachorro Eu já tô aqui com a pilha de roupa Aqui dentro da máquina Ai, peraí Aqui dentro da máquina eu esfreguei Já coloquei pra enxaguar, lavar de novo E agora tem que levar essa criança Que acordou agora pra tomar vacina Já coloquei o robô pra ele ir pro quarto dela Levei ela pra tomar vacina Depois tem que passar em um tanto de lugar Já são cinco horas da tarde Pra matar a curiosidade de quem pergunta Ó, essa aqui é a parte que faz o robôzinho passar pano A gente tira, coloca água com desinfetante Aqui é o tecido Eu já esfreguei É porque tá em card Tem que ficar de molho Já lavei E aí agora Eu encaixo aqui embaixo dele, ó Eu já limpei também o reservatório dele de poeira Já tirei E ó Tá encaixado Agora eu vou ligar ele pra passar pano O robôzinho trabalhando Enquanto isso Vou pegar aqui a carteira de vacinação dela Pra gente já ir no posto Dá logo essa vacina nessa criança Que é a vacina de poliomielite, gente Abaixo de cinco anos Tá rolando a campanha Ó, aqui no primeiro campo Tá vendo que ela já tomou as três doses? Foi com dois, quatro e seis meses Aqui tem duas doses de reforço Que é com um ano e três meses E depois com quatro anos Independente disso aqui Acima de um ano, entre um e cinco Tem que tomar a vacina da campanha E abaixo disso Tem que só ver Se realmente já tomou as três doses Senão eles vão atualizar Leva a carteira que eles atualizam E vê Vem direitinho o que tá faltando, né? A da Sabrina tá Tudo em dia, graças a Deus Quem vai tomar gotinha? Levanta a mão Não, mãe Não quero Que cara de desânimo, não Quem já tomou gotinha? Levanta a mão Bá Bá, cadê o bá? Bá é o pai dela Tomou duas gotinhas Não doeu Foi tranquilo Já acabou Tá protegida Estão escondidinhas aí É gostoso A Sabrina tá fazendo um lentinho agora Já são sete horas da noite Que na verdade é hora de janta É Mas a gente vai ter que sair Então a gente decidiu dar bolinho pra ela Que ela tava com fome, né? E já já ela janta Depois ela janta Ai que delícia E a gente passou no sacolão Ela já comeu uva também Que a gente trouxe Comeu uva, tá comendo bolinho E a gente vai passar ainda na pet shop Açougue talvez E a gente vai buscar a vovó Pra ficar amanhã com você A vovó amanhã vai ficar com você Vamos buscar a vovó? Quem quer buscar a vovó? Levanta a mão Passamos no sacolão Pegamos algumas coisinhas Que tava precisando Banana, tomate, pimentão Tem batata Abobrinha Peguei morango pra fazer Enhaminho pra Sabrina Uva que ela ficou pedindo Não pode ver uma uva que ela pede Lavamos louça? Ainda não Ô Jesus A criança está devidamente vacinada 15 do 8 E aqui por exemplo Tá vendo que dia 31 Ela já tomaria Essa mesma vacina Porque na vacina de 15 meses Tem poliomielite Só que mesmo assim A moça falou Vai tomar a vacina da campanha E com um ano E três meses Toma de novo Então independente Digitei a diferença Em dois, três dias Faz de novo Porque é parte da campanha Estou aqui dando uma organizada Nas coisas Porque tava tudo de pernas pro ar Então tô baixando as coisas aqui Dando uma organizada rapidinho Porque nós temos que ir buscar Minha mãe Minha mãe pra quem não sabe Mora em Barueri E amanhã vou precisar Da ajuda dela aqui em casa Por quê? Lembra que eu comentei Que eu estou na final Que eu estou no final não Que eu estava participando Do desafio Mães Divas Comentei por aqui Comentei muito lá Muito mais lá pelo Instagram Vai Carlos Soares Inclusive se não me segue Você tá perdendo a oportunidade De ser meu amigo mais próximo Porque por lá eu apareço Todo dia nos stories Converso pelo direct Respondo todo mundo Solto conteúdo direto No feed Então todo dia tem reels Tem reels de humor Tem receitinha Tem dica de atividade Tem muita coisa diferente Do que eu posto aqui E é diário Então por lá vocês vão enjoar De ver minha cara Eu contei pra vocês que eu estava participando Desse projeto do Mães Divas Que é um reality E eu estou na final Passei gente Estou muito feliz que eu estou na final E aí Eu preciso gravar o vídeo da final Amanhã Porque o resultado saiu Hoje à tarde Já passaram o tema do próximo E amanhã é dia 16 É pra entregar até no máximo Dia 17, meio dia Então eu tenho amanhã E mais metade do outro dia Pra fazer isso E eu com a Sabrina só E o Eduardo trabalhando de casa Simplesmente não vai dar Porque assim é um vídeo de final Tem que ser o vídeo Inclusive eu vou precisar Da ajuda de vocês Porque nesse vídeo Vai contar muito engajamento Então se você não me segue Ou se você já me segue também Lá no Instagram É que eu vou postar o Reels E vamos precisar de muitos comentários Muitas curtidas Muitos tudo Então eu vou contar muito Com a ajuda de vocês Pra ganhar Por favor Preciso ganhar esse prêmio E depois eu conto mais detalhes Pra vocês De como é que funciona Tá Então por favor Já me segue lá pra ajudar Porque eu vou ser eternamente grata Eu lembro da carinha De cada um de vocês Que engajam por lá Toda vez que eu estou vendo Eu estou respondendo vocês todo dia Então já decorei a cara de vocês São tudo amiga já Estou aqui no meio da escuridão No carro Estamos indo buscar minha mãe Sabrina já até dormiu Coitada Porque já são Oito e meia da noite Criança Jantou? Não jantou Porque ela lanchou tarde Tomou banho também não Vai ter que chegar ainda Fazer tudo isso Minha mãe mora longe Tudo enrolado Mas tá tudo certo Vamos na paz de Deus Já chegamos em casa Já é mais de nove horas da noite Trouxe ajuda Socorro Senão não ia conseguir gravar E agora Sabrina está jantando Daquele jeito Que não está querendo comer nada Está esperando o franguinho Que eu estou fritando Essas horas da noite Trava se ela come pelo menos o frango E aí amanhã eu tento gravar E sem pensar na ideia hoje Pra amanhã gravar Já editar Pra postar amanhã No máximo No outro dia Mas temos socorro aqui Da moça que machucou o dedinho Mas está aqui em casa Ela está com o dedinho machucado Coitada Mas eu ia me ajudar aqui Na medida do possível Já são quase meia noite Já buscamos reforço Como vocês viram Minha mãe está aqui em casa Então graças a Deus Amanhã eu vou conseguir fazer O que eu tenho que fazer Sei o que eu vou fazer amanhã Ainda não sei Porque ainda vou definir agora De noite Vou dobrar essa roupa Que eu tirei do varal Porque ainda não dobrei A da Sabrina Eu vou deixar pra dobrar amanhã Meu Deus Agora que eu lembrei Que tem roupa na máquina Roupa branca Vou estender essa roupa Que é só umas quatro toalhas E agora Nesse horário da madrugada Que eu estou fazendo Aproveita que a Sabrina dormiu Eu vou tomar banho Que eu ainda não tomei Ai meu Deus Tomei banho E eu vou sentar Tentar ter uma ideia Do meu vídeo Eu vou responder direct Eu vou tentar editar meu vídeo É quando eu produzo Quando eu faço o curso Que eu estou fazendo online Então agora é a hora Que eu fico aqui Até umas três da manhã Sabe Aí eu quis compartilhar com vocês Um pouquinho dessa rotina doida Como é que está sendo Porque cada dia é uma coisa Diferente Mas é sempre essa correria Eu sei que vocês passam pelo mesmo também Tem mães que trabalham fora Que também é uma loucura Um recado especial desse vídeo É Devem as suas crianças Para tomar vacina De poliomielite Menor de quatro anos Entre um e quatro anos Toma vacina Que é duas gotinhas Independente Indiscriminadamente De ter tomado Ou não O reforço O reforço acontece Com um ano e três meses E com quatro anos Então independente disso Tem que levar para tomar Estava aqui falando com vocês Olha quem já chegou para dormir Já deu a hora Já passou da hora dela Né Meu filho Dá um oizinho Oh meu Deus Gente Quero dormir Já está de noite Pelo amor de Deus Olha Já está aconchegando A cama da criança Eu vou tomar banho Porque esse aqui está criando Na minha frente Que ainda também não tomou banho Olha a roupa A roupa A bacia cheia de roupa Oh Jesus Ele está querendo tomar banho Na minha frente Então deixa eu terminar logo Esse vídeo Se vocês assistiram até aqui Vocês viram o vídeo inteiro Não sei nem como vocês aguentaram Mas enfim Deixa aqui nos comentários A palavra dia Para eu saber que vocês assistiram Esse vlog desse dia doido todo E não esquece de me seguir no Instagram Viu Se você não me segue Já me segue lá Porque tem missão para vocês Essa semana Vai ter o vídeo do desafio E vocês têm que me ajudar a ganhar Por favor Façam o trabalho de vocês Beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau